Estamos online no YouTube. Está aberta? No YouTube sim. Estou abrindo o show. E aí, acutinha? E aí, pequenininha? Vem cá. A minha pequenininha. A minha pequenininha. Estamos ao vivo já? No YouTube já. Falta Instagram? Isso, mas pode começar já. É isso aí. Vem, desce. Ó, gente, maneira correta de manusear o cão. Pegou em cima, colocou, baixou. Desce. Tá. Hoje eu deixei alguns cães aqui que já estavam no piquete. Para fazer a live com todos. É, para vocês verem a socialização. Psst, Hermione. Hermione. Ela vai botando ordem na boca. Já sabe. Sobe aqui. Vem. Aí. Muito bem. Isso. Desce. Vai. Psst. Aí. Psst. Desce. Entrou no Instagram também? Estamos ao vivo? Estamos agora. Tá. Vocês querem? Tá. Eu dou. Todo mundo. Aí. Adora os petisquinhos. Snacks da Special Dog. Que a gente ia agradecer, né? A Special Dog que sempre está mandando aí os snacks. Manda as ações também. Então, vale muito a pena. A gente agradece de coração aí. Queremos agora, na verdade, o patrocínio, né? Estamos esperando. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Menos é nada. Fechou? Instagram, YouTube, tá. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho. Por isso que eu também deixei alguns cães aqui. De propósito. Vários tipos. Como o Yakult. A Hermione. Tá caindo o pelo do caramba. Pra vocês entenderem, aprender como manusear. E pra variar, eu tô pegando da internet. Gente, é muita asneira que a gente vê. E aí eu vou te mostrar. Porque assim, eles falam palavras a esmo. De como manusear o cão. E esquece que às vezes você vai tocar num cão. Ele vira pra morder. Ele não gosta. Entendeu? Cada cão é um cão. Cada cão é um cão. E eles dão regras de generalismo. E não é assim. Tá? Então eu vou começar hoje. Que é. Uma coisa bem legal que eu também peguei na internet. Pra variar, a gente pega tudo, né? É. Hoje é o nosso pai dos burros. Suas atitudes falam tão alto. Que eu não consigo ouvir o que você diz. Atitude vale muito mais que mil palavras. Então as pessoas que. Tem maneira de me recriminarem. Descer a lenha. Meter pau. É. É. Deu. É. Com certeza minhas atitudes falam muito mais alto que isso. E. E resultados. Acima de. Fechou? Outra coisinha. Uma coisa que a gente usa. É. Pro cavalo. E pro cachorro. É a mesma coisa. O cachorro. Não tem obrigação. De entender o que queremos. Nós é que temos a obrigação. De ensinar a fazê-lo compreender. As pessoas tem mania de falar. Meu cachorro é burro. Ele não sente. Ele não deita. Ele não faz. Ele não deixa tocar. Você o ensinou. Não. Então como que você. Então como que você cobra. Uma coisa. De uma pessoa. De um ser. Que você não ensina. Não tem como. Não tem como eu cobrar a da Hermione. Se eu ensinar. Eu cobro dela. Ó. Porque ela sabe. Eu enchei a mão. Deitei. Ó. Ela sabe. Ó. Ó. Ela sabe. Ó. Ó. Ela sabe. Ó. Então eu cobro. Uma coisa que eu ensinei. E que eu treinei. Eu mostrei. Como que fazia. Pra eles. Eu. Ah. Associei. Depois eu condicionei. E agora eu fixo isso na cabeça deles. Então eles sabem executar. Porque foram treinados. Mostrou. Mostrado a eles. Eu induzi. Eu induzi. Aí depois. Eu dei nome. Volta. Sobe. Ó. Ó. As duas. Elas sabem. Ó. Desce. Ó. Muito bem. E eu premio. Então nada mais justo. Que você cobrar uma coisa. Que você tem. Que você mostrou. Apresentou. Treinou. Exaustivamente. Então. As pessoas tem mania de. É. Taxar muito o cachorro. A raça. E esquece que todos tem que ser treinado. Ninguém nasce sabendo. Com jeito. Não é um chip que você implanta no cachorro. Aí ele já sabe. Sentar. Deitar. Ficar. Não entrar em casa. Fazer cocô. Existir no lugar. Não. Tudo tem que ser treinado. Por que que hoje elas ficam calmas assim? Porque foi treinado. Porque toda vez. Que eu fiz. Eu mostrava isso. Eu falava de dar um petisco. Xiu. Não. Por que que não vem mais? Porque não pode. Ela sabe. É errado. Por que que eles não atacam o pequenininho? A dona. Nina. Porque eles sabem. Foram treinados. Foram condicionados pra isso. Fechou? Uma coisa que a gente falou semana passada. Eu até trouxe aqui. E as pessoas me perguntam. Tá muito assim. Eu comprei. Pode entrar gente. Por favor. Eu comprei. Ah. Olha quem que é. Ah. Que é meio que sempre aparece. Só quero estragar a minha live. Ah. Não. Não estragar a live não. Não vi. Não vai dar saudades. Ah lá. Tá vendo? Me repito. Vamos lá. Tô brincando. Ela ficou um tempinho aí com a gente. Foi muito legal. Foi show. Ó. É. Então vou mostrar pra vocês de perto aqui. Muita gente compra isso. Achando que podem lhe converter nisso. Ah. Muita gente compra isso. Achando que se pode converter nisso. Aí os pessoal vem aqui e fala assim. Nossa. Mas teu hot water é lindo. Cabeçudo. Nossa. Mas eu só com ração no meu cachorro. Eu faço de tudo e não dá. Percebam que genética não é alimento. Muito menos suplemento. Não adianta eu ter uma genética. Meu pai é franzino. Minha mãe é franzina. Se eu não tomar bomba. Não tomar. E mesmo assim. Eu não vou ter a mesma genética. Do cara que o pai já é grande. Ou satura pesada. Não tem. Se Deus criou dessa forma. Você pode aprimorar a genética. Que é o que a gente faz com os cães. Por que que o nosso hot water, os nossos pits, os nossos american belly. São tudo monstro forte. A gente vai fazendo melhoramento genético. Quer dizer. A gente vai aperfeiçoando. E o primordial pra mim não é a beleza. O primordial pra gente aqui é temperamento. É isso aqui. Ó. É isso aqui que a gente quer. Ó. Estão vendo? Chegou gente. Eles latiram pra avisar. Que as pessoas... Mas ele latiu. Lógico que ele latiu. Porcaria. Cão late, porra. Não quer um cão que late com o ursinho de peluça. Já falei. Chegou um cliente aqui. Nossa, mas o cão late. O cão caga. O cão faz xixi. Nossa, ele... Então, beleza. Re-happy. Ursinho de... Cachorrinho de peluça. Até cocôzinho ele faz na hora que você quer. É um ser. Vai interagir, dar carinho, dar amor. Você vai ensinar ele a fazê-lo. É igual o seu Akin. Chegou aqui um monstro. Derrubando, pulando. Tá um doce. É um American Ball. De quase 55 quilos. Seu Romeu Rottweiler, quando chegou. Extremamente agressivo. Totalmente diferente. Foi embora. Mark que foi embora hoje. Mark que foi embora hoje. Outro cachorro. John foi embora. Outro... O dono me ligou. Sérgio. Ele tá fenomenal. Ele foi embora agora no sábado. Hoje é quarta-feira. Ele falou. Sérgio, é outro cachorro aqui em casa. Só que estamos seguindo a risca. Estamos enérgicos. Dando exercício. Dando obediência. E 5% de carinho. O cão responde de outra forma. Certo? Então não queiram. A gente falou isso semana passada. Não queiram comprar. Pagar 500 reais num cachorro. E querer que ele seja um monstro de cachorro. Porque a genética custa dinheiro. É complicado você ir criando. Aprimorando a raça. Não criador de fundo de quintal. Criador de fundo de quintal. Tira qualquer criação de borra-bota. Se sai com displasia. Se não sai. Fora que não dá nem descanso pra cadela. Não. Seis meses. Aqui é dinheiro. Infelizmente. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar hoje. Já demos uma... Um tapa com luva de pelica em alguns aí. Eu não fico de trelele não. Eu não gosto. Tá gente? Quem me conhece sabe. Tem pessoas que tem uma outra visão minha. Quando me conhecem pessoalmente. Sabe que eu sou bem diferente. Mas eu não fico tolerando não mimimi. Palhaçadinha não. Aqui a gente tem responsabilidade. Aqui a gente treina cães. Reabilita cães. E é uma puta de uma responsabilidade. Não é simplesmente aqui a brincadeira que a gente faz não. Apesar de ser meu hobby. Ser uma delícia. O que eu falo. Amo o que eu faço. Mas aqui é uma puta de uma responsabilidade que a gente tem. Então eu peguei na internet. Pra variar. Ensine seu dog. Seu dog. A gostar de ser manuseado. Gente. É. Vocês vão... Eu vou falar o que eles puseram aqui. E vou corrigir muita coisa. Induzir. O primeiro passo é começar com carinho muito tranquilo. O primeiro passo é mostrar limites. Regras, limites. Ah, ela vira até o rosto. Ela ri. Eu não tenho... Ó. É mostrar limitações. Primeiro passo é isso. É dar limitações pro cachorro. Porque senão ele fica folgado. E aí você vai reclamar que ele pula. Que ele não fica... Nossa, Sérgio. Seus cães que você treina ficam tão tranquilos. Porra, lógico que fica tranquilo. Se não ficar, vai tomar correção. Só que se fica tranquilo... Muito bem. Muito bem. Ó o Hermione, ó. Só olhando esperando, ó. Ó lá. Muito bem. Ué. Ganha. É gostoso me obedecer. É gostoso obedecer o dono. Ali, ó. Ó. A porcariazinha que todo mundo tem. E só passa pendenga. Ó lá. Ela é um show. Ela é um show. Ó. Presta atenção. Olha que showzinho. Gira. Vamos. Gira. 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 Senta. Deita. Ai. A mulher tá de fome em cima. Olha lá. Fica. Olha só a atenção todos. É porque eles me odeiam, né? Que eles me detestam. Por isso que eles ficam com essa atenção. Você é mal. É, porque eu sou mal. Então vamos lá. Primeiro passo. Não é começar carinho muito tranquilo. O primeiro passo é dar discernimento que eles não podem fazer o que ele quer. Dar disciplina. Aí sim, você vai começar a tocar no cão. Tocar no cão. Aí a pessoa vira e fala assim. Mostrando para o cão que ele não tem como, com o que se preocupar. Tem sim com o que se preocupar. Porque se ele virar pra morder, eu vou corrigir. Ele tem que se preocupar sim. E eu vou mostrar que ele tem que se preocupar. Eu vou mostrar que ele tem que se preocupar. Que se ele virar e morder, vai tomar uma correção como a mãe faz. Que é a lei da matilha. Só que ainda eu sobrando. Numa matilha, o cachorro prega os dentes mesmo. Mantenha o relaxamento e a calma por alguns minutos. Aí a pessoa fala assim. Sérgio, eu fiz tudo isso na internet. Cara, meu cão tá um demônio. Aí o que aconteceu? Ela tentou tocar? E o cão pulou? O cão veio? Tentou morder? Ninguém fala isso. Aí eu faço carinho. Ela parou? Continuou muito bem. Pronto. Não é pra ficar lambendo o cão. Senão ele vai confundir com o gesto de submissão. Isso é claro, nítido. Aí põe, mantenha o relaxamento e a calma por alguns minutos. Lógico, é isso que é manter. Não tocando. As pessoas acham que manter o relaxamento é ficar alisando o cachorro. Para com isso que o cão entende como você tá falando. Seja meu... Eu sou o submisso a você. Seja meu líder. Me lidere. Ele confunde com lambeção. Até que ele fique mais preguiçoso e com movimentos mais lentos. E com movimentos mais lentos. Pra que os movimentos mais lentos? Se ele tá relaxado, ele vai deitar e dormir. Isso é relaxamento. E aí você pode. Ele tá deitado. Aí você vem aqui, ó. A Hermione tem mania de virar a caboclo. Ó, ó. Virou. Ó. Isso. E tem um detalhe importante que ela vai pra uma criança autista. É. A Hermione, principalmente, que eu sou mais bruto ainda com ela. Mais energia. Por quê? Porque ela vai pra uma criança autista. Aí tem gente que fala assim. Nossa, Sérgio, você é bruto. Se eu não fizer assim num cão. Se eu não fizer assim. Hermione, que vai pra uma criança. Que pode fazer assim nela. Que pode fazer assim. Ah, 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 ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Isso. Ó. Ó. Ele pode segurar. Ó. Ó. Isso. Você tem que antecipar o que a criança pode fazer, né? Ah, ó. Virou pra morder. Não. Ó. Vou de novo. Ó. Se ela virar, vai tomar uma correção. Vocês estão vendo que é legal? Aqui não tem corte. Não tem como falar. Não, ele faz fora. Atrás das câmeras, ele arrebenta. Quando eu não arrebento, não. Eu dou uma correção. Ó. Aí eu vou de novo. Ó. Ó. Isso. Aí ela deixou. Ó. Aí eu faço carinho gostoso. Isso. Muito bem. Ó. Ó. Isso. Muito bem. Esse é o relaxamento que eles querem. Que eles falam. Ai. Quase pisei na... É a chama... Ah, dá, mano. Dá. Nossa, balançada de pão. Entenderam? Então a forma correta de você manusear um cão é essa. Pra que ele entenda. Você vai manusear a hora que ele quer. Na linguagem dele ainda. Na linguagem corporal. Que ele entenda. Não a nossa linguagem. Aí ele põe aqui. Explorar. Partindo desse relaxamento, começa a tocar em partes mais sensíveis por períodos bem curtos. Beleza. Aí só que ele não fala. E se o cão virar e morder? E se o cão não gostar? E se for um rottweiler? E se for um cão adulto? Tem N variáveis. Não me falam isso. Ninguém fala isso. Aqui. Dama, chanel. Aqui. Vem. Isso. Aí, ó. É isso que a gente quer. Isso. Elas vieram, ó. Isso. Aí eu posso também, ó. Aqui. Ô, ô, ô. Aqui as duas. Vem. Dama, chanel. Eu posso pegar um petisquinho. Elas vieram, ó. Senta. Ó, sai daí. Dama. Senta. Muito bem. E eu agrado. Por quê? Eu chamei e ela veio. Aí é a hora de receber o prêmio. Aí é a hora de receber o prêmio. Ó a Hermione quietinha. Tá esperando, ó. Entenderam? Aí é a hora do cão receber o prêmio. Vou pôr aqui em cima. Muito bem. Ninguém veio pegar. Isso é educação. Isso é a forma de manusear um... Ó. Que língua que eu falei? É a deles. Eu rosnei e falei pra ela. Se afasta. Isso é meu. Na língua que ela entende. Tudo isso. Se afasta. Isso é meu. Eu resumo nisso aqui, ó. Ela é louca de lá? O líder ataca. Aí eu faço, ó. Muito bem. Ela não pegou. Muito bem. Ela não pegou. E muito bem. Ela... Não. 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 Isso. Vou pôr de novo no chão. Não é porque está no chão que elas têm que sair comendo louca e pegar. Partindo desse relaxamento, comece a tocar em partes mais sensíveis por férias bem curtas. Como eu falei. Ô, ô, ô. Não é assim. Você vai ficar tocando, tocando o cachorro. Você vai simplesmente pegar. Mostra. Eu pego. Eu toco. Ela permitiu. Premia. Virou pra morder. Pá. É muito mais fácil quando você faz isso em cães. Filhotes. Por quê? A mordida é muito mais fraca. Uma coisa é eu pegar um filhote de Rottweiler. De dois, três, quatro meses. No meu curso eu mostro isso. Que o Nadal tinha dois meses. Eu corrigindo ele, segurando o pé de galinha e comendo junto com ele. E você pegar um Romeu da vida ou o Apolo, que era uma mistura de Rottweiler. E eu tenho que corrigir ele na ração. Se ele pregar os dentes, ele arranca meu dedo fora. Que foi o principal problema porque ele veio pra cá. E saiu um chuchuzinho com isso. Sempre aos poucos, vá avançando conforme a postura se mantém. Não! Não! Conforme a postura... Ah, então se ele é agressivo, eu paro. Ah, gente! Você acabou de reforçar o problema. Ó, o Guilherme tá tão aqui. Você para, você reforçou. Então, se eu não quero, eu mordo. Aí você começa a ensinar o cão já a morder. Entendeu? Peraí que aqui é sério. Fala, Yuri. Tô no meio da live. Tô no meio de uma live. Fala, rápido. Pode? Tá, eu vou lá buscar ele. Pode deixar. Pode deixar que eu vou buscar. Valeu. É do amigo meu lá. É que um cão nosso... Acabaram os craqueiros quebrando, tentando entrar numa obra. Quebraram o cachorro na porrada. O Argus. E ele acabou fugindo porque abriram um alambrado. Só que ele é muito bem treinado. Graças a Deus. Não atacou ninguém. Conseguiram pegar o cão. E levaram lá pro nosso amigo da CatDog. Se você puder, Alia, liga na CatDog pra mim. Fala com o... Nossa, como é que ele chama? Joga tênis comigo. Tá, desculpa, gente. Tá, vamos lá. Vamos voltar. Então, se você faz isso... Você tá tocando no cão. Sempre aos poucos. Vai avançando conforme a postura se mantém. Não. A postura não tem que se manter. Você tem que fazer a postura dele se manter. Você tem que fazer a postura dela se manter. Não. Ó. Isso. Aí ela ficou muito bem. Isso. Você faz a postura do cão se manter. Se você não faz isso e ele começa. Fica em pé, fiote. Nossa, foi uma benção isso, esses snacks. Agora, antes era pacotinho de... 80 gramas, 60, 30 gramas, sei lá. Agora é um pacotinho... Era 30 gramas. Agora é um pacotinho de 40 gramas. É o caniceiro. Lembrei. É o nosso amigo caniceiro. Joga tênis comigo. Entendeu? Ó. Se manteram? Se mantiveram? Pronto. Acabou. Premia o cachorro. Mostra pra ele. Isso que eu quero. Muito bem. É essa postura. Olha que coisa linda. Olha que coisa gostosa. Ó. Ó a posição deles. Vira e mostra. Olha a pequenininha lá. Dona Nina. Pra mim aí. Vamos, vamos, vamos. Ô, ô, ô. O cão. Porque as pessoas também é, mas o cão tem. Aí o cachorro pegou ele pelo rabo e levantou assim. Ah, para, né? Seja livre. Até eu vou te dar uns tapas. Reforçar. Quando chegar de mexer diretamente, nos pontos sensíveis, sem reclamações, mexa um pouquinho e faça a festa. Aí é que mora o problema. Ninguém vai ser tocado sem reclamar ou sem virar. Só se for extremamente agradável. Só que muitas vezes não vai ser agradável. E ele tem que ser tocado. Hoje nós fizemos um vídeo. Você já postou ou não? Vamos mostrar. Qual? Posto do Fitts, por favor. O Fitts é um American Bullying que foi castrado. Chegou aqui com medo de chuva. Ele quebrou dois canis meus. Conseguiu vazar. Ele arrancou a grade. Você vai girar a porta. Oh! Dama! Volta aqui. Deita. Vem aqui. Su! Aí. Ele quebrou dois canis. Deu certo? Tudo bem. Tudo bem, 24 horas. Pode buscar. Tá. O que aconteceu? Agradecer lá o pessoal da CatDog, tá? Do caniceiro. É amigão nosso aí também. O que acontece? As pessoas têm mania de simplesmente, ó. Eu vou ler de novo pra vocês entenderem. Mexe um pouquinho e faça. Quando chegar de mexer, diretamente nos conselhos, sempre sem reclamar. Sem reclamações. Às vezes o cão vai reclamar e vai se incomodar. É onde você tem que... Para! Eu vou mexer. E vai parar. Aí, ele vai botar o vídeo do Fitts. Primeira vez que eu fui tacar o spray pratinha. Por quê? É pro bem dele. Pra não dar mosca. Pra não infeccionar. É um cicatrizante. Ele... Foi mordeu. Pá! No enforcador. Corrigi. Aí, o que que eu fiz? Chama desensibilização. Pega o spray pratinha. Gastei pratinha pra caramba. Você vem do lado da cara dele e fala assim, ó. Ele... Só que o que acontece? Nada. Aí, eu dou um... Aí, eu pego o petisco. Muito bem. Aí, eu... Ele olha. Muito bem. Se ele tenta morder, pau! Correção. Não pode. Isso é errado. Aí, ele para. Eu vou lá e... Ele olha. Muito bem. Aí, eu vou embaixo dele. Ele olha. Muito bem. Ele tentou virar. Eu... Pum! Corrigi. Toquei de novo. No spray. Ele foi. Parou. Muito bem. Aí, eu fui do outro lado. Vocês vão ver o vídeo. O Guilherme vai postar hoje isso no Instagram e no YouTube pra mim. Isso é desensibilização. Tem vezes que o cachorro... O cavalo também faz isso. Agora, eu voltei a mexer com os cavalos de novo. Amo. Cavalo. Só que isso é hobby, tá, gente? Da outra vez, quiseram que eu começasse a adestrar. Dormar cavalo. É meu hobby. É minha paixão. Então, esquece. Cachorro, sim. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer isso diariamente com ele. Diariamente. Fazem três, quatro dias. Agora, eu faço assim, ó. Riba. Ele sobe. Que nem eu ensinei as cadelas. Pôr na pata. Que aí, fica. Aí, subiu. Eu fiz assim, ó. Aí, ele olhou. Muito bem. Ele deixou. Muito bem. Fui pro outro lado. Vocês vão ver. Ele vira. Eu... Ô, Nina. Aí, eu viro. Aperto o spray de novo. Ele parou. Muito bem. O que ele associou? Ele para, deixa, ele ganha. Ele para, deixa, ele ganha. Ele virava pra morder. Pau. Correção. Você fala pro teu filho assim. Vai tomar banho. Ele pega a ameaça e levanta a mão pra você. Você pega pela orelha e vai pro banho. Aí, você fala. Você vai pro banho. Ele fala. Ele ameaça mexer a mão. Você fala. Levanta essa mão. Eu falei banho. É pra tua higiene. Não é que você quer o mal. Nós estamos fazendo pro bem. Como eu disse. Até fiz um vídeo com as donas do Malinois. Como eu queria ter mais mães, mas... Isso aí eu vou postar amanhã. Vai postar amanhã? Maravilhoso. Por quê? A mãe dele foi má. Trabalhava com 10 anos. Com 13 anos. E hoje é um puta do menino. Com 27 anos. Um menino do bem. Trabalhador. Tem seu carro. Já deu entrada em apartamento. Tá super bem. Por quê? Deu valor. Aprendeu a dar valor. Não é esses neném da... Não é esses abençoado. Como disse um cara. Não sabe lavar uma louça, velho. Não sabe varrer um chão. Ah, vai pra... Pra ponte que partiu. Pelo amor de Deus. Minha mãe me faz fazer... Fazia fazer limpeza desde moleque. Varrer chão, limpar... Quisesse treinar, que eu jogava voleibol quando eu tinha 11 anos de idade. Quer ir treinar? Vai lavar os três quintais. Você ir sermão e limpar a piscina. Ah, e os quartos? E banheiro também. Meu, ela me fez um homem de bem. De caráter. Se tiver que morar sozinho, eu sei fazer serviço de casa. Sei lavar, cozinhar, passar. Esse é um ser digno. Toda criança tinha... Vai no Japão? As crianças que limpam... Seis anos, tá? Oito anos. Eles fazem a comida. Eles que limpam a sala de aula. Eles abrem as carteiras. Eles montam. Eles fazem com seis, sete, oito anos. E os mais velhos ensinam. Os mais novos. Igualzinho no Brasil, né? Só se for na favela. Traficar. O tapa na cara que eles deram na gente na Copa. Pronto. Não precisa muito. O tapa na cara que eles deram na gente. É o que o... O Guilherme falou. Enquanto o técnico deles foi reverenciar a torcida e foi abraçar jogador por jogador, nosso querido técnico deu as costas para todo, para o seu... Como chama? Seu grupo. Seu batalhão. Para o seu grupo. Para os seus combatentes. Eles ficaram lá jogados sozinhos. Esse é o exemplo que você quer? Não. Esse não é o exemplo que eu quero, não. Admiro todos os que foram lá, abraçaram. Esses eu admiro. Fenomenal. São pessoas assim. É por isso que aqui a gente tem disciplina. Regras, limites, restrições. É por isso que aqui a gente tem isso aqui, ó. Olha lá a outra. Brincando no negocinho. As três deitadas dormindo. Essa é a diferença da educação. Botado, viu? E detalhe, cada um é de uma casa aqui, tá? Essa é a diferença. E ficam oito, dez, doze cães. Até teve gente que num dos vídeos que a gente postou, fala assim. Ah, mas essa pitbull se deixar aí, que era a panqueca. Não, a panqueca. Ah, porque se você deixar ela, ela vai matar os outros cachorros. Ah, ela fica o dia inteiro. Não mata ninguém. Do contrário, a pequenininha põe a ordem na casa. Põe a ordem nela, é. Então vamos voltar lá. Quando chegar de mexer diretamente os pontos sensíveis, sem reclamações. Mexa um pouquinho e faça a festa. Não. Não mexe pouquinho, não. Mexe. Faz festa. E se tentar virar pra morder, corrige. Mostra que isso é errado. Que ela tem que deixar. Tanto é que hoje pra tirar pontos da maioria dos cães aqui é super fácil. Castrou. Às vezes machuca. É só... Fica. Vai lá, pega o... Rafa vai com o bisturizinho, segura a capinha, faz só assim, tira os pontos. É uma tranquilidade. Haja visto os cães agressivos, que é um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, teve cães, teoricamente, chegaram agressivos. Um doce de cachorro. Tá? E outra coisa, é... Pra que ele entenda que é bom ser manipulado, independente do ânimo no momento. Desculpa. Você também tem que saber o ânimo do cão, sim. Você tem que respeitar também. Tem dia que o cão não está legal. Só que você vai lá mexer e para. Se ele tentar rosnar alguma coisa, corrige. Parou, parou. Ele não está legal. Respeita também o cão. O cão também tem dia que ele não está bem. Às vezes está com dor, ele não tem como se comunicar e falar... Hoje eu estou com dor, não me enche o saco, não. Ele não tem como fazer isso. Aí você vai mexer, ele responde. Aí você fala assim, mas ele nunca fez isso. Então vamos analisar. Analisa todos os pontos. Por que ele fez isso? Onde você tocou? Onde ele estava? Por quê? Que horas? Como? Pra que vocês entendam. Comece a entender melhor o seu cão. Às vezes no olhar, você vai saber se ele está com dor. Se ele não está legal. Como é que está o dia dele? Um exemplo disso foi quando você tomou a mordida do Mike. Do Mike. Verdade. Ele estava com dor. O Mike Chouchou. Ele estava com dor. E na verdade eu tomei a mordida. Enfiei sem querer a mão na boca dele e ele estava virando. Oi, tipo, sai. Está doendo. Foi por isso. O erro não foi dele. Tanto é que ainda o Gui falou, você não vai corrigir? Falei, não. O erro foi meu. Eu corrijo de lógico, mas não do jeito que às vezes eu corrijo em fática. De cão. É isso que vocês querem do cão de vocês? Então aprendam. Agora há pouco você estava corrigindo ela. Siga a nossa metodologia, nosso conhecimento que a gente tem, que a gente passa. Faz o curso. Fala. Ah, faz o curso. O curso vai ser lançado agora semana que vem. Se Deus quiser. Quem tiver oportunidade faz, porque vocês vão, vai ser um divisor de águas. Aí ela pode falar que ela veio através do curso e já faltavam três aulas, ela entrou no meio e até hoje ela agradece pra caramba. Ela e o marido dela. É outra coisa. É, e outra coisa. O marido está bem adestrado também. Diga-se de passagem. Dá uma vontade. Olha lá. Fechou, gente? Então é isso que eu queria falar pra vocês hoje. E tem sempre aqueles... Um dizerzinho, né? Pros que esperam, esperam, esperam. Não esperam acontecer, não. Uma verdade que vai doer para alguns. Se você precisa esperar a sexta-feira para ter paz e ser feliz, você está vivendo da forma mais equivocada e errada do mundo. Isso é uma puta de uma verdade, gente. É... Por um motivo. A gente espera a felicidade em algo que a gente cumpre. Em algo que vai acontecer. Eu perdi um amigo recentemente e graças a Deus, sem querer e sem saber, eu dei meu último abraço nele e dei o meu adeus pra ele, que foi o Caio Guedes. É... Vou tentar não me emocionar, porque ele era um cara especial. E... Eu não sabia que era o último abraço que eu ia dar nele, o último beijo que eu dei nele. O último dia que você ia curtir com ele? O último dia que eu ia curtir com ele e a última brincadeira. Mas eu curti da melhor forma. Nós brincamos, nós demos risada. Eu tinha mania de falar que ele gostava de fio terra. Zoamos pra caramba. De bomba, que ele era o bombado. Zuei, brinquei. E eu aproveitei. Meus últimos momentos, sem saber. Então, não espera o amanhã, não espera pra treinar teu cão amanhã, a semana que vem, o mês que vem. Não espera o problema acontecer. Faça hoje. Não espera o cão tá agressivo, mordendo. Você pode fazer isso aqui no cão, ó. Ó, ó, ó. Isso. Sem correr risco de tomar mordida. Porque você treinou dia a dia. Você respeitou as leis dos cães. E de acordo com as leis dele, você introduziu a sua lei. Respeitando toda a morfologia. Respeitando a mente do cão. Como ela trabalha. Não tratando ele como ser humano, porque ele não é ser humano. Como você não gostaria de ser tratado como cão, porque você não é um cão. Respeite. Respeite os animais. Respeite o próximo. Meu irmão me ensinou muito isso. E hoje eu sou um cara melhor, e meu pai principalmente. Porque a gente não sabe o que o outro passou e a cultura do outro. Eu sei o que eu passei. Então, respeite. Porque às vezes na situação do outro, você poderia fazer muito pior. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. E quem tiver oportunidade, faça o curso. Vai valer muito a pena. Meu conhecimento, eu procuro passar muito pra vocês. A nossa metodologia e as nossas técnicas. Se é certo ou não, eu sei que funciona e muito. E são milhares de pessoas que eu estou muito grato, mandando mensagens e agradecendo. Inclusive, em uma semana passada, não lembro o nome, que ligou pra agradecer. Queria se desfazer do American Valley dele, porque estava começando a ficar agressivo. E ele falou, Sérgio, graças a você e as suas técnicas, eu estou com ele. E é só alegria dentro de casa. Porque hoje ele aprendeu a nos respeitar. E nós aprendemos a respeitar o espaço também dele. Foi fenomenal. E inclusive, vou relatar, salvamos um cão lá da Bahia, com heliquiose. Porque eu falei aqui um caso de uma cliente minha, de um cliente meu que perdeu o pastor. Investiu aqui em Ribeirão, numa clínica. Deixou quase sete mil reais. E mataram o cão dele. Porque literalmente mataram. Eutanasiaram o cão dele. Porque falaram que não tinha jeito. E o cavachorro só estava com heliquiose. Doxifim de 12 em 12 horas, 200 miligramas. Em três dias teu cão está louco de novo, correndo e brincando. Segue o protocolo de 21 dias corretamente, pra que o vírus ou bactéria não fique imune. Não crie resistência. E aí realmente você pode perder o cão. É a doença mais ingrata que tem, heliquiose. Vocês que não conhecem ou que já tiveram. É a única, é uma das poucas doenças que o cão não conhece. Se oferece um bife de fígado vermelho sangrando na frente dele, ele faz assim e vira o rosto. É uma doença cruel. É só olhar, principalmente, começa a olhar. Gengiva do cão, se está esbranquiçada, são os primeiros sintomas, assim, primordiais. Olho em volta do globo inteiro. Ficou meio azulado e parou de comer. Cara, procura, pede o exame de sangue e faz pra saber se ele está corliquiosa. Normalmente é batata. E a gente já salvou vários e vários e vários cães. No segundo dia de medicamento, ele já começa a comer ração e tudo. No terceiro, todos ficam. Outros. Ei, deu. Fechou. É isso aí. Só tenho a agradecer a todos vocês que acompanharam. Ganharam o tempinho aí. 40 minutos, 1 hora, 4 minutos. E aprenderam mais um pouquinho. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo Cantadeiros Quero. Valeu, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem com todas as pessoas. Que queiram aprender um pouquinho de psicologia canina e parte comportamental. Bem-vindo ao Cantadeiros Quero.